E hoje vamos fazer um bolo de banana delicioso que você vai aproveitar aquelas bananas que estão bem maduras na sua casa. Comece amassando as bananas. Eu utilizei cinco. Vamos precisar de dois ovos. Eu vou quebrar aqui, ó. E agora com a ajuda de um fuê ou um garfo, tá? Misture os ovos. E depois você vai acrescentar a banana que a gente amassou. Eu utilizei cinco bananas bem maduras. Então acrescenta aí. Mexe bem. E agora eu vou acrescentar aqui também canela. Canela é a gosto. Eu acrescento aproximadamente uma colher de sobremesa. E vou acrescentar também duas colheres de sopa de mel, mas você pode trocar pelo açúcar. Ou se quiser, não precisa colocar nada porque a banana já é doce. Lembrando que pode ser feito com qualquer banana, mas é importante que esteja bem, bem madura. Então mexi tudo muito bem. E agora eu vou acrescentar uma xícara de farinha de aveia. Eu tô utilizando meia xícara de farinha fina. E vou utilizar meia xícara da farinha grossa, que é o flocos. Aveia em flocos. Então coloca tudo aí. Mexe muito bem. E o beijo de hoje vai para Maria Maria de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Faça que nem ela. Deixe aqui a sua cidade, tá? Pra que no próximo vídeo eu possa mandar um beijo pra você. E já está pronta a nossa massa do bolo. Só falta colocar aqui o fermento químico em pó. Eu acrescento aproximadamente uma colher de sopa, mas bem rasa. Eu vou fazer isso agora. E eu vou pedir um favor pra vocês, pra que vocês compartilhem esse vídeo, pra que mais e mais pessoas vejam e possam também compartilhar com seus amigos. Porque essa receita é muito simples de fazer e a gente aproveita aquelas bananas que estão já amadurecendo ou que podem vir a se perder em casa. Agora você vai untar uma forma da maneira que você quiser. Eu utilizei aqui manteiga e um pouco de açúcar demerara, porque as crianças gostam que fique meio caramelizado por fora. E agora a gente vai colocar a massa e levar ao forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 25 minutos, ou até você espetar o palito e ele sair limpo. Eu amo essa receita porque é simples de fazer. É muito fácil mesmo. Aqui todo mundo gosta. As crianças amam. Eu amo. O marido ama. E eu tenho certeza que na sua casa todo mundo vai amar. Então eu coloco aqui, ó. E pra um lanche da tarde, não uma coisa melhor. Esse bolo de banana sem farinha de trigo. Olha só como ele fica. Agora eu vou virar ele e vou partir pra que vocês vejam a textura dele. E aqui as crianças não querem nem deixar esfriar. Já querem comer o bolo assim. Ele fica bem molhadinho. Uma delícia. E eu vou partir agora pra que vocês vejam. E antes eu quero te lembrar. Compartilha esse vídeo, tá? Pra me ajudar. Eu vou agradecer demais. Então, gente, vamos partir agora. Que ele tá muito, muito saboroso. Como eu utilizei o açúcar, ele fica caramelizado por fora, tá? E molhadinho por dentro. Ele fica muito, muito gostoso mesmo. Olha só. Além que fica bem fofinho, ó. Tá vendo? É uma delícia esse bolo. Façam na casa de vocês. E depois voltem pra me contar. Que Deus abençoe vocês. A família de vocês. Obrigada pela audiência. E até os próximos vídeos. Tchau.